Oh, aleluia! Hoje é o quinto dia! Glórias a Deus! Bom dia! Deus abençoe esse povo aí que tá fiel nessa jornada de fé. Aleluia! Ah, quantas coisas fortes, poderosas que o Senhor está fazendo no nosso meio. E você se permitiu, não é verdade? Abrir mão das folhas de figueiras. É, elas não fazem mais parte do seu closet. Você está determinado e a determinação faz com que a voz que ecoava, que gritava, desista! Isso não é pra você. A sua determinação fez com que essa voz se calasse. Essa voz se cala para os determinados. Aleluia! Agora você que percebeu que as coisas estão cada vez mais vazias, está clareando. Você está percebendo que o espaço está cada dia mais clean. Então, don't you worry, Deus é fiel. Ele vai entrar com providência restauradora. Vai cobrir, vai trazer coisas novas, vai te vestir, vai amparar você. Encorajo você a orar, até orar de verdade. Entendendo que esse propósito de 50 dias de jornada, de jejum, não é a dieta alimentar que se limita em algo que verdadeiramente vai fazer valer a pena. Você precisa estar determinado no ministério da oração, no ministério da palavra. A adoração e o louvor é um conjunto de todo esse investimento de 50 dias. E você, em nome de Jesus, será fortalecido pelo Espírito de Deus. Vai guardar o seu coração na fé. A fé na verdade. E não na mentira, e não no engano, e não na ilusão. E em nome de Jesus, você não irá cair em tentação. O Espírito de Deus te fortalecerá. Essa é a minha oração. Venha ser cada dia, cada manhã, fortalecido pelo Espírito de Deus. Deus ouve o nosso clamor. Todo aquele que se humilha, confessa pecados, é alcançado pela graça. É justificado. Justificados pela fé somos, eu creio. Persista, meu irmão, minha irmã, nessa jornada. Não percam a coragem. Caminhe em harmonia com a vontade de Cristo. Jesus Cristo ensinava por parábolas. Mas agora, hoje, o Espírito Santo está te ensinando. Mesmo que você está achando que essa prática da organização nesse mundo físico, nesse mundo literal, não tem muito a ver. Eu quero dizer pra você, reflete o mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real que esse mundo que você toca com as suas mãos. E o nosso Deus é justo. E Ele está vendo o seu esforço. Está vendo a sua dedicação. Ele não demora a responder o seu povo. Ele vai trazer pra você um ponto final no seu sofrimento. Ele vai trazer alívio. Ainda que Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições. Ainda que a aflição manifeste em todos os âmbitos no mundo. O Senhor nos encoraja. Nos dá bom ânimo. Nos dá alívio. E nos faz lembrar que com Ele somos mais que vencedores. Estou certa que Deus agirá depressa em teu favor. Rorê bacatarabaxê. Haverá uma mão milagrosa que é a mão de Deus. Não de pessoas. Mas a mão de Deus. Agindo depressa em teu favor. Quando chegar 2024. Aleluia! Nesse novo ano. Você estará com a sua fé mais forte. Estará mais humilhado diante do Senhor. Mais dependente do Senhor. Você estará numa versão nova. Que glorificará o santo nome do Senhor. E todas as vidas ao seu redor. Ficarão chocadas. Com o novo de Deus. Aleluia! Que se manifestou na sua vida. Cuidado com o orgulho. O orgulho é perigoso demais. Porque nos leva a confiar em nós mesmos. Nas nossas próprias habilidades. Nas nossas próprias... Sabe quando a pessoa se acha muito inteligente? Gente, é muito triste isso. Esse orgulho é tão perigoso que nos torna insensíveis. Não só as nossas reais necessidades, mas as necessidades da casa. O orgulho é perigoso que nos torna o orgulho é perigoso que nos torna insensíveis. O orgulho é perigoso que nos torna insensíveis. E aí não tem revelação. Porque como fazer um autoexame? Como fazer uma limpeza se não estamos sendo guiados pela revelação do Espírito? O orgulho vai impedir que você confesse, que você se humilhe, que você desprenda, que você se limpe. Porque o orgulhoso já acha que está limpo demais. Então, para o Espírito de Deus se revelar, precisamos verdadeiramente permitir que Ele sonde os nossos corações. Permita que o Senhor sonde. Permita que o Senhor esquadrime seus pensamentos. Permita que o Senhor faça uma cirurgia, passe um bisturi. Oh, aleluia! Sabe que lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, está escrito algo que deve alertar você e fazer com que você pare e pense. Assim está escrito. Eu sou o Senhor. Oh, aleluia! Só Ele é Senhor. Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, seu proceder, segundo o fruto de suas ações, de acordo com as suas obras. Meu Deus! Meu Deus! Eu creio que você deve parar no dia de hoje e meditar sobre isso. Então, já que Ele não desiste de mim e de você, entenda que mesmo que você falhou em ações, em obras, em condutas, a misericórdia te alcançou mais uma vez no dia de hoje. Mesmo que nós falhamos em cumprir os seus propósitos, a misericórdia nos alcançou mais uma vez no dia de hoje. E Ele deseja sondar você. Aleluia! Deus continua investindo em você. Você pensa que essa jornada é um investimento que se limita a teu esforço? O céu está se esforçando. O céu está investindo em você. Investindo em nós. Investindo em nossa casa. Ele não nos descarta. Ele não descarta você. Mas te ajuda a descartar todos os lixos acumulados na alma. Alamai Koterebashou. Ele ajuda você a arrancar as sucatas da sua alma. Do seu closet. Do seu quarto. Da sua intimidade. O céu está investindo. Meu Deus! Como o céu está investindo? O céu está investindo nessa reforma espiritual. Meu Deus! Aleluia! Deixa o céu. Deixa o céu descer aí no seu quarto. Deixa o céu descer aí no seu coração, na sua alma, na sua mente. O Senhor quer fazer de você uma nova criatura. Quer completar essa obra. Não uma obra que só é manifesta externamente. Mas a obra completa é aquela que manifesta internamente. E o resultado é externar ao mundo, a todos. O cheiro do novo tem que começar aí, do lado de dentro. O novo tem que começar aí, do lado de dentro. Com certeza, se manifestará do lado de fora. Novidade. 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 Novidade é a palavra do dia de hoje. A novidade está chegando. A novidade quebra o rompimento com o que já era habitual, esperado, acostumado. Todo mundo já espera o que você se condena nos seus hábitos. Todo mundo já espera as mesmas quedas, os mesmos maus hábitos, os mesmos vícios. Mas o inédito, através do poder do sangue de Cristo, através dessa sua coragem, coragem em negar, permanecer esse lugar aí desarrumado, desorganizado, acumulado. Essa coragem de desapegar, o inédito vai surgir. A revolução, a inovação vai surgir. Você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que não cabe mais na sua vida. Não cabe mais no seu estilo de vida, na sua crença, na sua fé. Oh, aleluia. Você não pode mais se permitir continuar preso a carências emocionais, a sentimentos que não te servem mais. Há peças inúteis que estão ocupando espaço, desperdiçando espaço. Você viverá o inédito, a revolução, a inovação, porque você deixou o Espírito de Deus arrancar tudo que aquilo, por muitos anos, foi acumulado. Agora é hora de se sentir-se bem, leve, sentir-se confortável. Viver o sabor daquilo que o sol e o Espírito Santo podem fazer. Essa cura da ansiedade, da depressão. A mente que estava cheia de coisas inúteis, essa montanha de objetos acumulados, pensamentos pesados. Tudo isso é o Senhor sondando, ajudando, revelando, trazendo para você a inovação. Sempre foi o propósito de Jesus trazer para nós essa novidade de vida. Por meio do batismo, na sepultação do velho eu, ressuscitados nele, para a glória do Pai. Esse é o desejo do Senhor. Que vivamos uma vida nova, novidade de vida. Eita, se anima, novidade está chegando. Era bacanda, era bacanda, era bacanda, coisas novas estão chegando. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Tudo que te causava desconforto, dor, incômodo, deixa ir. Não desanime, oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E aí, porque você está determinado, o cenário está mudando, aleluia. Essa sua determinação em desacumular, está trazendo um novo cenário, uma nova perspecção espiritual. Você está sendo moldado. Aleluia. Como eu disse agora há pouco, o mundo espiritual é real. E os fatores físicos sempre estão associados ao sentimento da alma, ao sentimento, às emoções. Quando tudo isso, os seus sentimentos estão organizados, vai terminar o externo organizado também. Por isso que é tão necessário essa visão, sabe, que traz para você essa organização do quarto literal. O Espírito de Deus trará você a grandes lições. A partir disso, gente, novos gostos irão surgir. Alvos novos, sonhos novos. Novos projetos. Novas perspectivas. Vai recebendo isso pela fé. Olha aí para os trapos da mamuração que você já lançou fora. Olha aí para os sacos cheios de lixos, de acumulação por anos, que ficou parado neste lugar. E agora estão sendo lançados fora. Estão sendo levados o espírito da angústia. Da angústia, da tristeza, de todas as dores. Verdade que em todas as gavetas, lençol, poeira, closet, está sendo levado embora. Espíritos angustiados. Olha aí para o seu closet, esvaziando de toda acumulação. E crie agora expectativa. Expectativa para o novo. Para a novidade. Pelas roupas de alegria. Pelas vestes de louvor. O divino. O divino, divino alfaiate. E olha, é o melhor. É o top. Top das galáxias. Estará empenhado em mostrar aí em você. A beleza da sua glória. A beleza da glória de Deus. A sua imagem deve ser a imagem do filho. Aleluia. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. E eu creio que o seu rosto brilhará mais que o sol. Que as suas vestes brilharão mais do que o sol. Meu Deus, que o seu closet, que o seu quarto brilharão mais que o sol. O grandioso te vestirá com todo o seu esplendor. Dê graças ao Senhor. Louve o nome dele. Não se esqueça que o louvor deve ser constante em seus lábios. Não se esqueça de declarar salvação. Não se esqueça da lista dos dez nomes. Não se esqueça de orar pelas nações. Aí fora não há esperança. Aí fora só há muita dureza de coração. Mas você, há você que está aí nessa jornada. Está sendo manifestado o conhecimento. Cristo em você. A esperança da glória. Remanai cantarabassou. Aleluia. Cristo em você. A esperança da glória. Sabe, só o poder de Deus que pode transformar o nosso ser. Só. Só o poder de Deus pode nos fazer parecidos com Cristo. E eu creio que o poder de Deus se manifestará mais uma vez nesse dia de hoje em sua vida. Obrigado por estarmos juntos neste propósito. Obrigado por crer que vale a pena orar. Vale a pena buscar a Deus enquanto há tempo. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vê como sou feliz, servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou, nova criatura sou, nova criatura sou, nova criatura sou, nova criatura sou. Nova criatura sou, nova criatura sou, nova criatura sou, nova criatura sou, nova criatura sou. Romanos capítulo 5, versículo 1, está escrito. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a paz. A sua fé está trazendo justificação. Por meio da fé em Cristo, a obra redentora se aperfeiçoa em nós. E a fé nos leva para esse lugar, justificados, inocentados perante Deus. Por isso você pode gozar de paz. Amém? Tenha paz nos dias de hoje. Deus abençoe a nossa unidade neste propósito. Amém?